Ei, David L.P. O mais bravo de SP Eu, AB King, os dois escape De giro na quebra, quero ver gritar mais alto o B Que é rocaria, né? Cê sabe como é Mas nas antigas não era desse jeito Protagonista nessa louca vida Nós tá com a marcha e faz melodia Era marmita fria, 8 horas por dia Era 6 da matina, busão lutado e eu via Por conta do que tinha, eu vou de pião na terra da garoa No corre das folha, pra melhorar de vida Amanheceu, levantei agradecendo a Deus Tô no corre dos meus, do pão de cada dia Da zona oeste, cê já sabe, não é que tá com a marcha Quem anda no progresso, não mede as batalhas Sou guerreiro de fé, de becos e biela E nada é fácil pra quem vem daqui O lema é persistir e nunca se apegar O que é nosso tá escrito e nada vai mudar Nada vai mudar, mas vale acreditar Tá distante, mas não tá impossível E eu sigo convicto que vou fazer girar o mundo Longe dos parasita que só critica Fala, fala da minha vida, mas nós tá aí firmão Tá distante, mas não tá impossível E eu sigo convicto que vou fazer girar o mundo Longe dos parasita que só critica Fala, fala da minha vida, mas nós tá aí firmão 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 Eu, AB King, os dois escape De giro na quebra, quero ver gritar mais alto Que é roncaria, né? Cê sabe como é Mas nas antigas não era desse jeito Protagonista nessa louca vida Nós tá com a marcha e faz melodia Era marmita fria, oito horas por dia Era seis da matina, busão lutado e o fiapo Contado o que tinha, eu vou de pião na terra da garoa No corre das folha pra melhora de vida Amanheceu, levantei agradecendo a Deus Tô no corre dos meus, do pão de cada dia Da zona oeste, cê já sabe, não é que tá com a marcha Quem anda no progresso, não mede as batalhas Sou guerreiro de fé, de becos e viela E nada é fácil pra quem vem daqui O lema é persistir e nunca se apegar O que é nosso tá escrito e nada vai mudar Nada vai mudar, mas vale acreditar Tá distante, mas não, tá impossível E eu sigo convicto que vou fazer girar o mundo Longe dos parasita que só critica Fala, fala da minha vida, mas nós tá aí firmão Tá distante, mas não, tá impossível E eu sigo convicto que vou fazer girar o mundo Longe dos parasita que só critica Fala, fala da minha vida, mas nós tá aí firmão 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 Alô, daí o GLP